Olá pessoal, tudo bem com vocês? Passando aqui bem rapidinho para falar um pouquinho sobre o cartão Riachuelo, né? O cartão Riachuelo Medioe. Nesse vídeo eu vou estar te falando como que se faz para desbloquear esse cartão. Se já gostou do assunto, já corre aí e se inscreve no canal se ainda não faz parte. Vem fazer parte do canal Fave de Mel, deixa aquele grande like, compartilha o vídeo também que ajuda muito. Se resta dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou fazer o possível para tirar a tua dúvida com muito carinho. Então, a rede de lojas da Riachuelo disponibiliza aí dois cartões de crédito, sendo um que é um cartão private que compra só apenas na loja. É um cartão ali privado para loja, né? Que é da própria Riachuelo. E também disponibiliza um outro cartão de crédito que também é da Riachuelo, porém esse cartão ele é bandeirado, né? É o Riachuelo Medioe. E muitas pessoas querem saber como que se desbloqueia esse cartão. Por exemplo, você que está me assistindo aí agora, já tem um cartão ali da Riachuelo, cartão privado que só compra na Riachuelo e você fez a solicitação do teu cartão bandeirado. Quando o cartão chega na tua casa que você vai desbloquear, aí é que entra a dificuldade. Por quê? Muitas pessoas vão lá diretamente no aplicativo da Riachuelo tentar desbloquear esse cartão e não conseguem. E aí recorre ao aplicativo da Medioe tentando fazer esse desbloqueio do cartão e também não conseguem. Comigo foi assim da mesma forma. Eu tentei desbloquear esse cartão, né? Da Riachuelo Medioe, de todas as maneiras que vocês podem imaginar através dos aplicativos e não tive um bom sucesso. O que é que eu fiz para desbloquear o meu cartão então? Gente, eu acho assim uma das maneiras coisas mais fácil para você poder desbloquear o cartão. Você vai simplesmente pegar o verso do teu cartão, vai pegar o número de telefone que tem ali, né? Da central de atendimento e você vai ligar para a central de atendimento e pedir para desbloquear o teu cartão. A atendente vai confirmar alguns dados seus, né? Como, por exemplo, a data de nascimento, teu nome completo, o nome da tua mãe, né? E os quatro últimos números do teu cartão e vai desbloquear o teu cartão na mesma hora. Gente, é muito rápido. certo? Não demora nada. Sabe aquela demora que quando você liga ali na central de atendimento para resolver algum problema? Que eles ficam naquele jogo de empurra, transferindo a ligação para outro atendente, a ligação cai. Então, para você desbloquear o cartão não acontece isso, podem ficar tranquilos. Assim que a atendente te atender, você vai informar que é desbloquear o cartão e ela vai fazer esse procedimento para você bem rápido. Então, gente, o vídeo foi bem curtinho, né? Espero que vocês tenham gostado gostado do vídeo. Se restar dúvida, deixa aí nos comentários, como eu falei, que eu vou te responder com muito carinho. Como sempre, eu vou ficando por aqui, o cheiro no coração. Até o próximo vídeo. Fique com Deus e tchau!